Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês o novo iluminador de corpo e rosto da Avon que vem nessa caixinha. Aqui no modo de uso, atrás da caixinha, diz Aplique o pó iluminador nos pontos que deseja destacar. Espalhe uniformemente para o efeito natural e radioso. E a embalagem é assim, ele tem esse negócio meio arredondado aqui que deixa... Parece que tem grau, sabe? Na embalagem. Aqui atrás está a validade do produto e o nome da cor, no caso que eu escolhi o rosê. E aqui o iluminador. Não tem espelhinho na tampa, dá pra você ver o produto através. E aqui tá o iluminador. Ainda não usei, deixei pra ver aqui, senti essa primeira impressão junto com vocês. Então, vamos lá. Vou passar o dedo. Tem um toque macio. Achei bem pigmentado. Ele é um champanhe cintilante. Tomara que não fique escuro na minha pele. É o tom mais claro que tinha na revista. Espalhando aqui na mão, fica um acetinado bonito. Mas ele não é aquele tipo de iluminador que tem partículas de glitter. Ele é um brilho mais uniforme, como se fosse uma cintilância. Bom, gente. Pra aplicar iluminador, eu tenho esses três pincéis. Esse daqui é específico pra fazer a aplicação de iluminador. Que é da Ruby Rose. É o F37. Tenho esse aqui, que é o pincelzinho leque pequeno. Que também é específico pra iluminador. Eu acho que ele deixa um pouco mais concentrado. Esse daqui é de um kitzinho da Pink Gloss. Que eu tenho bem antigo. Não tem nem numeração nele, não. E tem esse daqui da Macrylan, que não tem número. Ele é só um pincel pequenininho. Que tem bastante cerda, ó. Ele é mais concentrado. E esse aqui dos três é o que deixa mais concentrado a quantidade de iluminador. E é o que, na verdade, eu menos uso. Eu prefiro ele pra passar pó aqui na... Pra sentar o corretivo. Pra fazer outras coisas. Eu acho que com o iluminador com ele fica muito pesado. Pra o meu gosto. Mas é um pincel também interessante. Eu vou passar desse lado com esse pincel da Ruby Rose. Que eu acho que ele é mais fofinho, mais macio. Então, ele deixa mais suave. E aí, do outro lado, eu passo com o pincel da Macrylan. Que deixa mais... Ele dá uma boa esfarelada. Vem muito no pincel. Tirei, mas ainda tem bastante produto aqui. Mas vamos lá, né? Pode tentar ele, viu? Não ficou escuro no meu tom. Deixei alguém aqui de frente pra luz. Mas não ficou. Ficou o tom de champanhe perolado. Esse rosê, ele não é muito puxado pro rosa, não, tá? Se você não comprou ele com medo de ficar muito rosado. Eu acho que, na verdade, ele tem uma base meio bege. O que vai dar certo aí pra muitos tons de pele. Eu acho que... Dá pra ver como que ele é potente. Eu vou pegar o pincel leque. Vou passar um pouquinho aqui na ponta do nariz. Aqui no arco do cupido. Nem voltei mais com o pincel no produto. É só o farelinho. Eu não gosto daquele iluminador muito pá. Mas, já que a gente tá aqui fazendo um vídeo pro YouTube, então vamos aplicar. Vou passar com esse daqui da Macrylan. Que ele é um pouco mais denso. Então, deixa o produto mais concentrado. Então, vamos ver. Peguei menos quantidade, com certeza. Porque eu fui com gosto com o outro pincel. E, na verdade, ó. Fez o efeito contrário. Como eu peguei pouca quantidade, deixou do jeito que eu gosto. Que é uma coisa mais sutil. Então, vou pegar com mais vontade. Ó, esse fica bem marcado pro iluminador. Eu acho que ele dá uma marcada, assim, na textura da pele. Olha, pra quem gosta de iluminador, assim, bem... Power. Você vai gostar. Porque ele é... Power. Ele é bem... Pra mim, eu vou usar uma quantidade bem menor quando eu for gravar aqui pra vocês, né? Porque eu acho um pouco demais, assim, esse iluminado todo. Sabe? Se bem que, ó, ele reflete conforme bate a luz. Ele não fica o tempo inteiro cegante, assim, ó. Quando a luz tá toda uniforme, tá aparecendo aqui o do meu nariz. Porque é o que tá de frente pra luz, né? Mas o do... Da bochecha, ele só ressalta quando a luz bate. E não é à toa que eu vim hoje de tomara que caia, né? Porque como ele é pro corpo e rosto, eu vou passar aqui também com um pincel maior. Eu acho muito exagerado. Vocês sabem que não faz o meu... Minha linha de maquiagem. Mas eu acho também muito bonito. Então, ó, pra quem gosta, pode se jogar aqui. Bonito ele é, viu? Bom, minha gente, ele veio na campanha 19. Eu comprei ele na campanha 18. Mas ele veio aqui na campanha 19, custando R$ 37,99. E aqui na revista, a gente fica um pouco confuso com a informação que a Avon passa. Porque diz aqui, pó iluminador para corpo, para rosto e corpo. E aí, aqui diz, iluminador. Nesse daqui, que é o rosê. E nesses aqui, tá escrito que são bronzers. E aí, tem esse daqui, que é o bronze. E esse daqui, que é o dourado. Eu vi já várias pessoas mostrando esse daqui, que é o bronze. E falando que de iluminador não tem nada. E que, de fato, ele é mais um... Um bronzer mesmo. Tipo esse daqui, que é o... O summer bronze que eu tenho deles há um tempão. Só que, ao invés de ser mosaico, é um tom mais uniforme, né? Uma cor só. E esse daqui também tem um leve brilhinho. Ó, eu acho que dá pra vocês verem como que ele tem um leve brilhinho. Pois então, pelo que eu entendi... Mas é um bronzer. Pelo que eu entendi, esse bronzer e esse dourado vai ser meio que nessa mesma proposta. Não vi ninguém falando dourado. Não sei se o dourado é um iluminador pra pele negra. É... Porque, quando a gente pega a revista e olha aqui, que tem escrito pó iluminador aqui embaixo, a gente vê três cores. Então, a gente diz, bom, é um iluminador pra pele clara, um pra pele média e um pra pele negra. Certo? Foi isso que eu pensei quando eu vi. Até eu me atentar de que aqui estava escrito que esse aqui era iluminador e que esse aqui eram bronzers. Mas, aqui embaixo, no nome dele, tá escrito pó iluminador. Então, eu acho que faltou um certo... Faltou mais clareza na informação aqui na hora da venda. E todo mundo que eu vi mostrando esse... A segunda cor, que é o bronzer, que seria a cor média, é um bronzer e não é um iluminador. Que, inclusive, é muito bonito. Eu achei muito bonito. É uma cor que eu compraria e que usaria. Não comprei porque eu já tenho coisa demais. E eu fiquei mais interessada no iluminador pra ver se ia ser esse babado todo. E achei que é, viu? Achei que vale os R$38,00. Ele custa no preço normal R$46,00. Aí, eu já acho um pouco... Pesado, sabe? Vamos esperar uma promoção. E aí, a gente pega. Na campanha 20, eu olhei a revista pra trás e pra frente e não achei. Eu não sei se eu não vi ou se realmente ele não veio. Se você sabe, me diga aqui nos comentários. Mas eu realmente não vi. Aqui na página que tá o blush e bronzer, tá as pérolas bronzeadoras. Que, inclusive, eu pedi essa daqui. Que é a bronze verão. Tô esperando chegar ansiosíssima. Porque todo mundo fala muito bem disso aqui. Diz que é muito lindo. E eu demorei pra caramba pra comprar. Mas eu me rendi. Pedi várias coisinhas aí pra trazer vídeo pra vocês. E aí, aguardem. Tá bom? Bom, gente. Em resumo, eu gostei muito do iluminador. Eu acho que ele é bem power. E acho que dá pra dar uma dosada e deixar mais suave. Que é a forma que eu prefiro usar. Então, eu gostei muito. Eu acho que como ele tem essa base mais beige. Eu acho que ele vai dar pra bastante tono de pele. Não só pra pele clarinha. Ó. Ele tem uma base mais beige, mais dourado. Tá vendo? Então, ele vai dar. Ele não vai ficar claro demais. Achei muito bonito. Gostei muito. Me surpreendeu. Tava esperando menos brilho. E o brilho é bem pá. Agora, se você quiser ver como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Pra começar a maquiagem, eu vou usar o Blur da L'Oreal. Esse é um primer que dá um bom disfarce nos poros. Então, eu gosto muito. Passo principalmente aqui, ó. Que é onde eu tenho mais... Os poros mais abertos, né? Mas eu acabo passando no rosto inteiro pra uniformizar. Agora, eu vou vir com a base. Essa é a Matte Real da Color Trend. A minha na cor beige claro. Com a esponjinha úmida. Essa daqui é da Marisade pra Oceane. Eu vou vir a fazer da aplicação. Vou vir com um pouquinho do corretivo da Natura. Eu pedi um novo da Avon, mas tô esperando chegar. Então, esse daqui não vai ser da Avon. Mas o resto dos produtos são. Com o pó também da linha Matte Real da Color Trend. E o meu também é na cor beige claro. Eu vou vir com um pincel pequenininho. Pegando só um pouquinho aqui na ponta do pincel. Pra selar aqui, onde eu coloquei o corretivo. Aqui no cantinho do nariz. No bolso. Do queixo. E aí, com um pincel maior. De pó ou blush. Vou pegar aqui. Na ponta também. E aí, eu vou fazer assim. Pressionando. As cerdas contra a pele. Pra selar a base. E não arrastar. E aí. Com esse geral que eu passei aqui no resto do rosto. Agora eu dou uma barriguinha. Pra não ficar nenhum excesso. Vou vir com o meu summer bronze velho de guerra. Com esse mesmo pincel que eu passei o pó. Que é um pincel de pó um pouco menor. Vou pegar bem pouquinho. E vou dar uma aquecida aqui no rosto. Com um blush na cor rosa. Ele é um rosinha que tem uns brilhinhos. Eu venho com um pincelzinho de blush. Pego também só um pouquinho na pontinha. Esse é o lápis de sobrancelhas castanho amoreno da Avon. Eu acabo de perceber que eu inverti as tampas. Essa tampa é daqui. E essa daqui. Bom, vou dar uma penteadinha com essa escova dele mesmo. E fazer a correção. Eu vou usar o meu quarteto de sombras. Que infelizmente já saiu de linha. Eu vi no site, gente. Pra quem não sabe. Eu tenho aqui o meu espaço online da Avon. E fica sempre aqui no link. No box de descrições. Tá bom? Aqui abaixo do vídeo. Se você quiser ir dar uma olhada. Eu vi que tinha uma dessas. Mas eu não sei se era exatamente essa. Então é bom ficar de olho. Que às vezes as coisas saem de linha. Mas aí tem disponível no site. Eu vou usar essa cor aqui. Que é a rosê. Com a esponjinha mesmo do pincel. Do pincel não. A esponjinha que vem na paleta. O pincelzinho. Eu amo essa sombra. Venho com um pincelzinho de esfumar. Só pra dar acabamento na borda. Sem pegar produto. E máscara de cílios. Essa daqui é a Gênios. Que eu já fiz vídeo dela aqui pra vocês. Ela é maravilhosa. De batom. Eu vou usar esse em pó. Que é na cor malva. O último passo. É o iluminador. Que na verdade eu passei no início do vídeo. Porque o final eu gravei antes. Bom gente. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Deixa um like aqui pra mim. Se ainda não for inscrito. Se inscreva aqui no canal. Um beijão. E até o próximo vídeo.